Música Hoje é dia de celebrar aqueles que se tornaram mais resilientes no último ano. Atleta é aquele indivíduo praticante de qualquer esporte profissional ou não. Mas que a gente sabe que vai muito além disso. Atleta é gente que pensa no processo sem desconsiderar o resultado. É aquele que se sacrifica e faz escolhas pensando no melhor desempenho. Aquela pessoa que por mais que sinta a dor de uma derrota, sabe que o grande momento da sua vida está na manhã. E ele sempre chega. Mas nos últimos anos, esse amanhã se tornou confuso e nebuloso em muitos momentos. Ainda na ânsia de vencer, muitos atletas travaram batalhas sem um de seus maiores aliados. A torcida. Mas esse foi apenas mais um momento na vida de quem já está acostumado a superar desafios. E apesar de dificuldades, brilhamos mais uma vez. Este ano saiu o resultado preliminar de 2021 e Bônus Paixos avançou para o primeiro lugar do ICMS Esportivo de Minas Gerais. Foi difícil. Mas quem falou que ia ser fácil? E por isso você merece o nosso reconhecimento. Feliz dia do atleta. 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 A CIDADE NO BRASIL